E aí pessoal, beleza? É Marcel Vindo aqui, eu tô aqui pra continuar o curso de Teoria Musical pra Ukulele e a gente vai fazer agora os acordes menores, as tríades menores, né? Então, vamos lá começar com isso daqui, tríades menores. Lembrando que eu não vou me adentrar tanto nas tríades assim porque a gente já teve uma aula sobre isso que foi a aula passada. Então, se você não assistiu essa aula, você tem que assistir ela primeiro pra depois vir pra cá, tá bom? Então, a gente tá fazendo as tríades menores aqui, como é que elas vão funcionar? Elas vão ter tônica, terça menor, tá bom? Virar aqui um pouquinho pra conseguir ver, terça menor e quinta justa. Outra aula também que a gente falou, a gente falou dos intervalos. Então, se você não viu, pode ir lá atrás também. Então, daqui pra cá, o macete vai ser daqui pra cá, você tem três semitons. Daqui pra cá, você tem quatro semitons. Então, basicamente, esse é o macete pra poder conseguir fazer o acorde menor. É só pensar assim, ó. É o contrário do acorde maior. Enquanto o acorde maior da tônica pra terça tem quatro semitons. E da terça pra quinta tem três. O menor tem da tônica pra terça quatro, três. E da terça pra quinta, três, tá bom? Então, é meio que o contrário. Fica muito fácil você pensar isso. Mas, como tudo tem um macete, né? Você pode simplesmente pensar nos acordes maiores. Então, por isso que é interessante que você assista a outra aula. Por quê? Se você reparar que a terça tá bemol, né? Ou seja, ela tá menor, tá pra trás. Um semitom pra trás. É só você ir lá no acorde maior, que é a mesma coisa. E começar a mudar. Por exemplo, se você assistiu a última aula e você viu que o acorde de dó maior, ele tem as notas dó, mi e sol, né? Então, como é que você vai pensar aqui? Se você tem dó, mi e sol, é só você pensar que o dó vai se manter. O mi, que é a terça, que tem que ser menor, é só eu colocar um bemol aqui nesse mi. Então, vai ser mi bemol. Beleza? E aqui o sol se mantém. Então, não tem muito segredo nessa questão. Vamos fazer agora, por exemplo, do ré, que tem uma questão legal aqui no ré. Então, você tem aqui no ré, as notas ré, fá sustenido e lá, né? Como é que eu vou pensar nisso daqui? Basicamente, é só fazer o seguinte, ó. O ré vai se manter e o lá também. Só que a terça é menor, né? Então, ela vai ter que ter um bemol aqui. Como é que eu vou pensar nisso? Vamos para uma coisinha de matemática aqui. Se eu tenho mais um e tiro menos um, eu fico com zero, não é? É a mesma coisa aqui, só que quando a gente pensa em mais um, o sustenido é a mesma coisa que mais um semitom, ou seja, uma casa para frente. E o bemol é a mesma coisa que menos um. É uma casa para trás. Então, se eu tenho os dois, eu não tenho nada. Então, por exemplo, se eu tenho fá sustenido, eu ponho um bemol aqui, basicamente eu vou ter o fá. Beleza? É simples assim. Vamos lá agora fazer o mi. Se vocês viram o mi, você vai reparar que ele vai ter o mi, sol sustenido e o si. Para fazer o menor, eu repito os dois aqui, né? E altero a terça, que ela vai ficar bemol, ou seja, menor. Então, é só vir aqui e colocar o bemol no sol, a mesma coisa. Mais com menos é igual a nada. Então, eu vou ter mi, sol, si. Aí, eu quero fazer um fá. Vou fazer o fá aqui. Se você estudou lá, você vai ver que o fá vai ter fá, lá e dó. Tranquilo? Então, o fá lá dó, eu vou colocar aqui para fazer o... Lembrando que aqui é mi menor, tá? Mi menor, a gente sempre mostra assim. Quero fazer o fá. Tenho... Quero fazer o fá menor agora. Vou fazer a mesma coisa. Tônica e quinta se mantêm. Só que o lá, eu coloco um bemol nele, lá bemol. Então, quando eu for construir os acordes, é só eu ir lá na formação deles. E pensar o seguinte. Deixa eu pegar o colele aqui. Vou lá na formação dos acordes e vejo as notas que ele tem. Por exemplo, se eu pensar e fazer o... O mais fácil da gente pensar aqui vai ser o sol. Vou fazer o sol aqui para vocês. Então, eu vou ter sol. Vou colocar aqui. Vou ter um G aqui, o sol. No sol, eu tenho sol, si e ré. No sol menor, vou fazer o quê? Sol, si bemol e ré. Então, basicamente, é só eu procurar todo o si do acorde maior. Ou seja, se eu tenho o sol aqui, quais notas que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui um sol. Aqui, eu tenho um ré. Aqui, eu tenho o outro sol. Tá bom? E aqui, eu tenho um si. Só que no acorde menor, o si é bemol, né? Então, esse si tem que ir uma... Esse si aqui tem que ir uma casa para trás. Então, o que eu faço? Se eu fizer isso daqui, você pode reparar que é como se eu estivesse apertando lá, só que eu só mudei o dedo, tá vendo? E eu aproveito esse daqui para sair desse si aqui, né? Para vir para a primeira casa, que é o si bemol. Então, eu tenho um acorde menor. Posso pensar, por exemplo, em lá. Lá, eu tenho as notas de lá, dó sustenido e mi. Se eu quero fazer o menor, eu vou lá no dó, que é a terça, e ponho ela bemol. Então, sustenido com bemol é igual a nada, então eu fico com dó. Então, vamos ver a formação aqui do lá. Nessa primeira... Na quarta corda aqui, eu tenho a nota lá. Nessa daqui, eu tenho dó sustenido. Nessa daqui, eu tenho mi. E aqui, eu tenho lá. Então, dó sustenido aqui, tem que virar dó. Então, só eu tirar esse dedo aqui, lá menor. Então, ficou faltando só o si. Eu quero que você faça o seguinte, ó. Meu Instagram já apareceu aí. Você vai fazer o acorde de si. A tríade de si vai me mandar lá no Instagram por direct. E eu vou ver se está certinho, tá bom? A tríade de si menor, né? Vou ver se está certinho. Quero conferir pessoalmente de cada um. Manda lá, beleza? Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. Tem minha lista do ukulele aqui embaixo também, no Telegram, para receber conteúdos exclusivos. Entra aí, clica lá e até mais. E aí, clica lá e até mais.